J.P.B. 2, oferecimento, Colégio GGE, matrículas abertas. Polícia Militar, Civil, Bombeiros e PRF criam gabinete de crise para conter as manifestações contra o resultado das eleições. Tem a movimentação nos cemitérios da Paraíba nesta quarta-feira de finados. E tem alerta de chuva intensa para 47 municípios aqui da Paraíba. O J.P.B. 2 desta quarta-feira, 2 de novembro, começa agora. Olá, boa noite. Pelo terceiro dia consecutivo, eleitores de Jair Bolsonaro estão realizando protestos em todo o país contra o resultado das eleições.